O Evangelho segundo Marcos Capítulo 1 Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus Como está escrito nos profetas Eis que eu envio meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas sandálias. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia, Tu és o meu Filho amado, em quem me compraso. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto quarenta dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo, O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse, Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com o espírito imundo, o qual exclamou, dizendo, Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo, Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo, Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade, ordena os espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a. E imediatamente a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram, Todos te buscam. E ele lhes disse, Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe, Quero, se limpo. E, tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe, Olha, não digas nada a ninguém. Porém vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos. E, de todas as partes, iam ter com ele. Marcos, capítulo 2 E, alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quatro. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrasoavam em seus corações, dizendo, Por que dizeste assim, blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrasoavam entre si, lhes disse, Por que arrasoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, E levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, Nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na recebedoria, e disse-lhe, Segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes, Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E foram e disseram-lhe, Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes, Podem porventura os filhos das bodas jejuar enquanto está com eles o esposo? Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram, Vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes, Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes, O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o filho do homem até do sábado é Senhor. Marcos capítulo 3 E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, Estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E, tendo saído os fariseus, tomaram logo o conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar e seguiam uma grande multidão da Galileia e da Judéia e de Jerusalém e da Idumeia e de além do Jordão e de perto de Tiro e de Sidon. Uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha a ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que tivessem sempre pronto um barquinho junto dele por causa da multidão para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se lançavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo Tu és o Filho de Deus! E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. E nomeou doze para que estivessem com ele e os mandasse a pregar e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do Trovão, e a André, e a Felipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o Cananita, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. E foram para uma casa. E afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beuzebú, e pelo príncipe dos demônios, expulso os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, Como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa se primeiro não amarrar o valente e então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo, porque diziam tem espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe e estando fora mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. E outra vez começou a ensinar junto do mar e ajuntou-se a ele grande multidão de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar e toda a multidão estava em terra junto do mar e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina Ouvi Eis que saiu o semeador a semear E aconteceu que semeando ele uma parte da semente caiu junto do caminho e vieram as aves do céu e a comeram E a outra caiu sobre pedregais onde não havia muita terra e nasceu logo porque não tinha terra profunda Mas saindo o sol queimou-se E porque não tinha raiz secou-se E outra caiu entre espinhos e crescendo os espinhos a sufocaram e não deu fruto E outra caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu E um produziu trinta outro sessenta e outro cem E disse-lhes Quem tem ouvidos para ouvir ouça E quando se achou só os que estavam junto dele com os doze interrogaram-no acerca da parábola E ele disse-lhes A voz vos é dado saber os mistérios do reino de Deus Mas aos que estão de fora todas estas coisas se dizem por parábolas para que vendo vejam e não percebam e ouvindo ouçam e não entendam para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados E disse-lhes Não percebeis esta parábola? Como pois entendereis todas as parábolas? O que semeia semeia a palavra E os que estão junto do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada Mas tendo a eles ouvido vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações E da mesma forma os que recebem a semente sobre pedregais os quais ouvindo a palavra logo com prazer a recebem Mas não tem raiz em si mesmos Antes são temporários Depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra logo se escandalizam E outros são os que recebem a semente entre espinhos os quais ouvem a palavra Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas entrando sufocam a palavra e fica infrutífera E estes são os que foram semeados em boa terra Todos que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto Um trinta e outro sessenta e outro cem E disse-lhes Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama Não vem antes para se colocar no velador Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto E nada se faz para ficar oculto mas para ser descoberto Se alguém tem ouvidos para ouvir ouça E disse-lhes Atendei ao que ides ouvir Com a medida com que medirdes vos medirão a voz e ser-vos-á ainda acrescentada a voz que ouvis Porque ao que tem ser-lhe-á dado e ao que não tem até o que tem lhe será tirado E dizia O reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra e dormisse e se levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse não sabendo ele como Porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva depois a espiga por último o grão cheio na espiga E quando já o fruto se mostra mete-se-lhe logo a foice porque está chegada a ceifa E dizia Aqui assemelharemos o reino de Deus ou com que parábola o representaremos É como um grão de mostarda que quando se semeia na terra é a menor de todas as sementes que há na terra Mas tendo sido semeado cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender E sem parábolas nunca lhes falava Porém tudo declarava em particular aos seus discípulos E naquele dia sendo já tarde disse-lhes Passemos para o outro lado E eles deixando a multidão o levaram consigo assim como estava no barco E havia também com ele outros barquinhos E levantou-se grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco de maneira que já se enchia E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada e despertaram-no dizendo-lhe Mestre não se te dá que pereçamos E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar Cala-te Aquieta-te E o vento se aquietou e houve grande bonança E disse-lhes Por que estáis tão temerosos? Como não tem desfé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos capítulo 5 E chegaram e os grilhões e os grilhões em migalhas tormentes porque ele dizia Sai deste homem espírito imundo E perguntou-lhe Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo Legião é o meu nome porque somos muitos E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo Manda-nos para aqueles porcos para que entremos deles E Jesus logo lhe o permitiu E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar eram quase dois mil e afogaram-se no mar E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos E saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido E foram ter com Jesus e viram o endemoniado o que tivera a legião assentado vestido e em perfeito juízo e temeram E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecer ao endemoniado e acerca dos porcos E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos E entrando ele no barco rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele Jesus porém não lhe o permitiu mas disse-lhe Vai para tua casa para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera e todos se maravilharam E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo e vendo-o prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito dizendo Minha filha está à morte rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava E certa mulher que havia doze anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha nada lhe aproveitando isso antes indo a pior ouvindo falar de Jesus veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste porque dizia Se tão somente tocar nas suas vestes sararei E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal E logo Jesus conhecendo que poder de si mesmo saíra voltou-se para a multidão e disse Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos Vês que a multidão te aperta e dizes Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido temendo e tremendo aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade E ele lhe disse Filha a tua fé te salvou Vai em paz e ser curada deste teu mal Estando ele ainda falando chegaram alguns do principal da sinagoga a quem disseram A tua filha está morta Para que enfadas mais o mestre? E Jesus tendo ouvido estas palavras disse ao principal da sinagoga Não temas Crê somente E não permitiu que alguém o seguisse a não ser Pedro Tiago e João irmão de Tiago E tendo chegado a casa do principal da sinagoga viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam E entrando disse-lhes Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta mas dorme E riam-se dele Porém ele tendo os feitos sair tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam e entrou onde a menina estava deitada E tomando a mão da menina disse-lhe Talita cume Que traduzido é Menina a ti te digo levanta-te E logo a menina se levantou e andava pois já tinha doze anos e assombraram-se com grande espanto E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e disse que lhe dessem de comer Marcos capítulo 6 E partindo dali chegou a sua pátria e os seus discípulos o seguiram E chegando o sábado começou a ensinar na sinagoga e muitos ouvindo se admiravam dizendo De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele E Jesus lhes dizia Não há profeta sem honra senão na sua pátria entre seus parentes e na sua casa E não podia fazer ali nenhuma obra maravilhosa somente curou alguns poucos enfermos impondo lhes as mãos e estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando chamou a si os doze e começou a enviá-los a dois e dois e deu lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou lhes que nada tomassem para o caminho senão somente um cajado nem alforje nem pão nem dinheiro no cinto mas que calçassem sandálias e que não vestissem duas túnicas e dizia-lhes na casa em que entrades ficai nela até partirdes dali e tantos quantos vos não receberem nem vos ouvirem saindo dali sacudir o pó que estiver debaixo dos vossos pés em testemunho contra eles em em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia de juízo para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade e saindo eles pregavam que se arrependessem e expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam e ouviu isto o rei Herodes porque o seu nome se tornara notório e disse João o que batizava ressuscitou dentre os mortos e por isso estas maravilhas operam nele outros diziam é Elias e diziam outros é um profeta ou como um dos profetas Herodes porém ouvindo isto disse este é João ao qual eu degolei ressuscitou dentre os mortos por quanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo amarrado no cárcere por causa de Herodias mulher de Felipe seu irmão porquanto tinha casado com ela pois João dizia a Herodes não te é lícito possuir a mulher de teu irmão e Herodias o espiava e queria matá-lo mas não podia porque Herodes temia a João sabendo que era homem justo e santo e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas atendendo e de boa mente o ouvia e chegando uma ocasião favorável em que Herodes no dia dos seus anos dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da galiléia entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa disse então o rei e a menina pede-me o que quiseres e eu te darei e jurou lhe dizendo tudo que me pedires te darei até metade do meu reino e saindo ela perguntou a sua mãe que pedirei e ela disse a cabeça de João o batista e entrando logo apressadamente pediu ao rei dizendo quero que imediatamente me dês num prato a cabeça de João o batista e o rei entristeceu-se muito todavia por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa não lhe a quis negar e enviando logo o rei o executor mandou que lhe trouxessem ali a sua cabeça e ele foi e degolou na prisão e trouxe a sua cabeça num prato e deu a menina e a menina a deu a sua mãe e os seus discípulos tendo ouvido isto foram tomaram seu corpo e o puseram num sepulcro e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado e ele disse-lhes vim de vós aqui a parte a um lugar deserto e repousai um pouco porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer e foram sós num barco em particular para um lugar deserto e a multidão viu-os partir e muitos o conheceram e correram para lá a pé e de todas as cidades e ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se dele e Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles porque eram como ovelhas que não tem pastor e começou a ensinar-lhes muitas coisas e como o dia fosse já muito adiantado os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si porque não tem que comer ele porém respondendo lhes disse dai-lhes voz de comer e eles disseram-lhe iremos nós e compraremos duzentos dinheiros de pão para lhes darmos de comer e ele disse-lhes quantos pães tendes e de ver e sabendo eles disseram cinco pães e dois peixes e ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde e assentaram-se repartidos de cem em cem e de cinquenta em cinquenta e tomando ele os cinco pães e os dois peixes levantou os olhos ao céu abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles e repartiu os dois peixes por todos e todos comeram e ficaram fartos e levantaram doze cestos cheios de pedaços de pão e de peixe e os que comeram os pães eram quase cinco mil homens e logo obrigou seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado a Bethsaida enquanto ele despedia a multidão e tendo-os despedido foi ao monte a orar e sobrevindo a tarde estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra e vendo que se fatigavam a remar porque o vento lhes era contrário perto da quarta vigília da noite aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar-lhes adiante mas quando eles o viram andar sobre o mar cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos porque todos o viam e perturbaram se mas logo falou com eles e disse lhes tem de bom ânimo sou eu não tem mais e subiu para o barco para estar com eles e o vento se aquietou e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados pois não tinham compreendido o milagre dos pães antes o seu coração estava endurecido e quando já estavam no outro lado dirigiram-se a terra de genesaré e ali atracaram e saindo eles do barco logo o conheceram e correndo toda a terra em redor começaram a trazer em leitos aonde quer que sabiam que ele estava os que se achavam enfermos e onde quer que entrava ou em cidade ou em aldeias ou no campo apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla da sua roupa e todos os que lhe tocavam saravam marcos capítulo 7 e ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de jerusalém e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras isto é por lavar os repreendiam porque os fariseus e todos os judeus conservando a tradição dos antigos não comem sem lavar as mãos muitas vezes e quando voltam do mercado se não se lavarem não comem e muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos mas comem o pão com as mãos por lavar e ele respondendo disse-lhes bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas como está escrito este povo honra-me com os lábios mas o seu coração está longe de mim em vão porém me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens porque deixando o mandamento de Deus retendes a tradição dos homens como o lavar dos jarros e dos copos e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas e dizia-lhes bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição porque Moisés disse honra a teu pai e a tua mãe e quem maldicer ou o pai ou a mãe que morra a morte vós porém dizeis se um homem disser ao pai ou a mãe aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã isto é oferta ao senhor nada mais lhe deixais para fazer por seu pai ou por sua mãe invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes e muitas coisas fazeis semelhantes a estas e chamando a si toda a multidão disse-lhes ouvir-me vós todos e compreendei nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar mas o que sai dele isso é que contamina o homem se alguém tem ouvidos para ouvir ouça depois quando deixou a multidão e entrou em casa os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola e ele disse-lhes assim também vós estáis sem entendimento não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar porque não entra no seu coração mas no ventre e é lançado fora no esgoto tornando puras todas as comidas e dizia o que sai do homem isso contamina o homem porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos os adultérios as fornicações os homicídios os furtos a avareza as maldades o engano a dissolução a inveja a blasfêmia a soberba a loucura todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem e levantando-se dali foi para os termos de tiro e de sidom e entrando numa casa não queria que alguém o soubesse mas não pôde esconder-se porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo ouvindo falar dele foi e lançou-se aos seus pés e esta mulher era grega sirofenícia de nação e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio mas Jesus disse-lhe deixa primeiro saciar os filhos porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos ela porém respondeu e disse-lhe sim senhor mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos então ele disse-lhe por esta palavra vai o demônio já saiu de tua filha e indo ela para sua casa achou a filha deitada sobre a cama e que o demônio já tinha saído e ele tornando a sair dos termos de tiro e de sidom foi até ao mar da galiléia pelo meio das terras de decápolis e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele e tirando a parte de entre a multidão pôs-lhe o dedo nos ouvidos e cuspindo tocou-lhe na língua e levantando os olhos ao céu suspirou e disse efatá isto é abre-te e logo se abriram seus ouvidos e a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente e ordenou-lhes que a ninguém o dissessem mas quanto mais lhes proibia tanto mais o divulgavam e admirando-se sobremaneira diziam tudo faz bem faz ouvir os surdos e falar os mudos Marcos capítulo 8 Naqueles dias havendo uma grande multidão e não tendo o que comer Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes tenho compaixão da multidão porque há já três dias que estão comigo e não tenho o que comer e se os deixar ir em jejum para suas casas desfalecerão no caminho porque alguns deles vieram de longe e os seus discípulos responderam-lhe de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto e perguntou-lhes quantos pães tendes e disseram-lhe sete e ordenou a multidão que se assentasse no chão e tomando sete pães e tendo dado graças partiu-os e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles e puseram-nos diante da multidão tinham também alguns peixinhos e tendo dado graças ordenou que também lhes pusessem diante e comeram e saciaram-se e dos pedaços que sobejaram levantaram sete cestos e os que comeram eram quase quatro mil e despediu-os e entrando logo no barco com seus discípulos foi para as partes de Dalmanuta e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele pedindo-lhe para outentarem um sinal do céu e suspirando profundamente em seu espírito disse por que pede esta geração um sinal em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum e deixando-os tornou a entrar no barco e foi para o outro lado e eles se esqueceram de levar pão e no barco não tinham consigo senão um pão e ordenou lhes dizendo olhai guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de herodes e arrasoavam entre si dizendo é porque não temos pão e Jesus conhecendo isto disse-lhes para que arrasoais que não tendes pão não considerastes nem compreendestes ainda tendes ainda o vosso coração endurecido tendo olhos não verdes e tendo ouvidos não ouvis e não vos lembrais quando partiu cinco pães entre os cinco mil quantos cestos cheios de pedaços levantastes disseram disseram-lhe doze e quando partiu sete entre os quatro mil quantos cestos cheios de pedaços levantastes e disseram-lhe sete e ele lhes disse como não entendês ainda e chegou a Bethsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse e tomando cego pela mão levou-o para fora da aldeia e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos perguntou-lhe se via alguma coisa e levantando-lhe os olhos disse vejo os homens pois os vejo como árvores que andam depois disto tornou-lhe as mãos sobre os olhos e o fez olhar para cima e ele ficou restaurado e viu a todos claramente e mandou para sua casa dizendo nem entres na aldeia nem o digas a ninguém na aldeia e saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Felipe e no caminho perguntou aos seus discípulos dizendo quem dizem os homens que eu sou e eles responderam João o batista e outros Elias mas outros um dos profetas e ele lhes disse mas vós quem dizeis que eu sou e respondendo Pedro lhe disse tu és o Cristo e admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele e começou a ensinar-lhes que importava que o filho do homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e principais sacerdotes e pelos escribas e que fosse morto mas que depois de três dias ressuscitaria e dizia abertamente estas palavras e Pedro o tomou a parte e começou a repreendê-lo mas ele virando-se e olhando para os seus discípulos repreendeu a Pedro dizendo retira-te de diante de mim satanás porque não compreendes as coisas que são de Deus mas as que são dos homens e chamando a si a multidão com seus discípulos disse-lhes se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me porque qualquer que quiser salvar a sua vida perdê-la mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho esse a salvará pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma ou que daria o homem pelo resgate da sua alma por quanto qualquer que entre esta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras também o filho do homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu pai com santos anjos Marcos capítulo nove dizia-lhes também em verdade vos digo que dos que aqui estão alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder e seis dias depois Jesus tomou consigo a Pedro a Tiago e a João e os levou sós em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles e as suas vestes tornaram-se resplandecentes extremamente brancas como a neve tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear e apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus e Pedro tomando a palavra disse a Jesus mestre é bom que estejamos aqui e façamos três cabanas uma para ti outra para Moisés e outra para Elias pois não sabia o que dizia porque estavam assombrados e desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra e saiu da nuvem uma voz que dizia este é o meu filho amado a ele ouvi e subitamente tendo olhado em redor ninguém mais viram senão só Jesus com eles e descendo eles do monte ordenou lhes que a ninguém contassem o que tinham visto até que o filho do homem ressuscitasse dentre os mortos e eles retiveram o caso entre si perguntando uns aos outros que seria aquilo ressuscitar dentre os mortos e interrogaram-no dizendo por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro e respondendo ele disse-lhes em verdade Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará e como está escrito do filho do homem que ele deva padecer muito e ser aviltado digo-vos porém que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram como dele está escrito e quando se aproximou dos discípulos viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles e logo toda a multidão vendo-o ficou espantada e correndo para ele o soldaram e perguntou aos escribas que é que discutis com eles e um da multidão respondendo disse mestre trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo e este onde quer que o apanhe despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai definhando e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem e não puderam e ele respondendo-lhes disse ó geração incrédula até quando estarei convosco até quando vos sofrerei ainda trazei-mo e trouxeram-lhe e quando ele o viu logo o espírito o agitou com violência e caindo endemoniado por terra revolvia-se espumando e perguntou ao pai dele quanto tempo há que lhe sucede isto? e ele disse-lhe desde a infância e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir mas se tu podes fazer alguma coisa tem compaixão de nós e ajuda-nos e Jesus disse-lhe se tu podes crer tudo é possível ao que crê e logo o pai do menino clamando com lágrimas disse eu creio Senhor ajuda a minha incredulidade e Jesus vendo que a multidão concorria repreendeu o espírito imundo dizendo-lhe espírito mudo e surdo eu te ordeno sai dele e não entres mais nele e ele clamando e agitando-o com violência saiu e ficou o menino como morto de tal maneira que muitos diziam que estava morto mas Jesus tomando-o pela mão o ergueu e ele se levantou e quando entrou em casa os seus discípulos lhe perguntaram à parte por que o não podemos nós expulsar? e disse-lhes esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum e tendo partido dali caminharam pela galiléia e não queria que alguém o soubesse porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia o filho do homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão e morto ele ressuscitará ao terceiro dia mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo e chegou a Cafarnaum e entrando em casa perguntou-lhes que estáveis discutindo entre vós pelo caminho mas eles calaram-se porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior e ele assentando-se chamou os doze e disse-lhes se alguém quiser ser o primeiro será o derradeiro de todos e o servo de todos e lançando mão de um menino pô-lo no meio deles e tomando-o nos seus braços disse-lhes qualquer que receber um destes meninos em meu nome a mim me recebe e qualquer que a mim me receber recebe não a mim mas ao que me enviou e João lhe respondeu dizendo Mestre vimos um que em teu nome expulsava demônios o qual não nos segue e nós lhe o proibimos porque não nos segue Jesus porém disse não lhe o proibais porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim porque quem não é contra nós é por nós porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome porque sois discípulos de Cristo em verdade vos digo que não perderá o seu galardão e qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado no mar e se a tua mão te escandalizar corta melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno para o fogo que nunca se apaga onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga e se o teu pé te escandalizar corta-o melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo dois pés seres lançado no inferno no fogo que nunca se apaga onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga e se o teu olho te escandalizar lança-o fora melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo dois olhos seres lançado no fogo do inferno onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga porque cada um será salgado com fogo e cada sacrifício será salgado com sal bom é o sal mas se o sal se tornar insípido com que o temperareis tem de sal em vós mesmos e paz uns com os outros marcos capítulo 10 e levantando-se dali foi para os termos da judéia além do jordão e a multidão outra vez se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los como tinha por costume e aproximando-se dele os fariseus perguntaram-lhe tentando é lícito ao homem repudiar sua mulher mas ele respondendo disse-lhes que vos mandou Moisés e eles disseram Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar e Jesus respondendo disse-lhes pela dureza dos vossos corações vos deixou ele escrito esse mandamento porém desde o princípio da criação Deus os fez macho e fêmea por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma carne e assim já não serão dois mas uma carne portanto o que Deus a juntou não o separe o homem e em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo e ele lhes disse qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra adultera contra ela e se a mulher deixar a seu marido e casar com outro adultera e traziam-lhe meninos para que lhes tocasse mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam Jesus porém vendo isto indignou-se e disse-lhes deixai vir os meninos a mim e não os impeçais porque dos tais é o reino de Deus em verdade em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino de maneira nenhuma entrará nele e tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos os abençoou e pondo-se a caminho correu para ele um homem o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou bom mestre que farei para herdar a vida eterna e Jesus lhe disse por que me chamas bom ninguém é bom senão um que é Deus tu sabes os mandamentos não adulterarás não matarás não furtarás não dirás falso testemunho não defraudarás alguém honra a teu pai e a tua mãe ele porém respondendo lhe disse mestre tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade e Jesus olhando para ele o amou e lhe disse falta-te uma coisa vai vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu e vem toma a cruz e segue-me mas ele pesaroso desta palavra retirou-se triste porque possuía muitas propriedades então Jesus olhando em redor disse aos seus discípulos quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas e os discípulos e os discípulos se admiraram dessas suas palavras mas Jesus tornando-o a falar disse-lhes filhos quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus e eles se admiraram ainda mais dizendo entre si quem poderá pois salvar-se Jesus porém olhando para eles disse para os homens é impossível mas não para Deus porque para Deus todas as coisas são possíveis e Pedro começou a dizer-lhe eis que nós tudo deixamos e te seguimos e Jesus respondendo disse em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou pai ou mãe ou mulher ou filho ou campos por amor de mim e do evangelho que não receba cem vezes tanto já neste tempo em casas e irmãos e irmãs e mães e filhos e campos com perseguições e no século futuro a vida eterna porém muitos primeiros serão derradeiros e muitos derradeiros primeiros e iam no caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante deles e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados e tornando a tomar consigo os doze começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobreviver dizendo eis que nós subimos a Jerusalém e o filho do homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas e o condenarão a morte e o entregarão aos gentios e o escarnecerão e açoitarão e cuspirão nele e o matarão e ao terceiro dia ressuscitará e aproximaram-se dele Tiago e João filhos de Zebedeu dizendo mestre queremos que nos faças o que te pedirmos e ele lhes disse que quereis que vos faça e eles lhe disseram concede-nos na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda mas Jesus lhes disse não sabeis o que pedis podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado e eles lhe disseram podemos Jesus porém disse-lhes em verdade vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo mas isso é para aqueles a quem está reservado e os dez tendo ouvido isto começaram a indignar-se contra Tiago e João mas Jesus chamando-os a si disse-lhes sabeis que os que julgam ser príncipes dos gentios deles se assenhoreiam e os seus grandes usam de autoridade sobre eles mas entre vós não será assim antes qualquer que entre vós quiser ser grande seja vosso serviçal e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro será servo de todos porque o filho do homem também não veio para ser servido mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos e vieram para Jericó e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão Bartimeu o cego filho de Timeu estava sentado junto do caminho mendigando e ouvindo que era Jesus de Nazaré começou a clamar e a dizer Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e muitos o repreendiam para que se calasse mas ele clamava cada vez mais filho de Davi tem misericórdia de mim e Jesus parando disse que o chamassem e chamaram o cego dizendo-lhe tem bom ânimo levanta-te que ele te chama e ele lançando de si a sua capa levantou-se e foi ter com Jesus e Jesus falando disse-lhe que queres que te faça e o cego lhe disse mestre que eu tenha vista e Jesus lhe disse vai a tua fé te salvou e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho Marcos capítulo 11 e logo que se aproximaram de Jerusalém de Betfajé e de Betânia junto do monte das Oliveiras enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes ide a aldeia que está de fronte de vós e logo que ali entrades encontrareis preso um jumentinho sobre o qual ainda não montou homem algum soltaio e trazeimo e se alguém vos disser por que fazeis isto dizei-lhe que o Senhor precisa dele e logo o deixará trazer para aqui e foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta entre dois caminhos e o soltaram e alguns dos que ali estavam lhes disseram que fazeis soltando o jumentinho eles porém disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado e deixaram-nos ir e levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele as suas vestes e assentou-se sobre ele e muitos estendiam as suas vestes pelo caminho e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho e aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam dizendo Osana bendito que vem em nome do Senhor bendito o reino do nosso pai Davi que vem em nome do Senhor Osana nas alturas e Jesus entrou em Jerusalém no templo e tendo visto tudo em redor como se fosse já tarde saiu para Betânia com os doze e no dia seguinte quando saíram de Betânia teve fome e vendo de longe uma figueira que tinha folhas foi ver se nela acharia alguma coisa e chegando a ela não achou senão folhas porque não era tempo de figos e Jesus falando disse-lhe nunca mais como alguém fruto de ti para sempre e os seus discípulos ouviram isto e vieram a Jerusalém e Jesus entrando no templo começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo e os ensinava dizendo não está escrito a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração mas vós atendes feito covil de ladrões e os escribas e principais sacerdotes tendo ouvido isto buscavam ocasião para o matar pois eles o temiam porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina e sendo já tarde saiu para fora da cidade e eles passando pela manhã viram que a figueira se tinha secado desde as raízes e Pedro lembrando-se disse-lhe mestre eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou e Jesus respondendo disse-lhes tende fé em Deus porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte ergue-te e lança-te no mar e não duvidar em seu coração mas crer que se fará aquilo que diz tudo o que disser lhe será feito por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando crede receber e telas eis e quando estiverdes orando perdoai se tendes alguma coisa contra alguém para que vosso pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas mas se vós não perdoardes também vosso pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas e tornaram a jerusalém e andando ele pelo templo os principais sacerdotes e os escribas e os anciãos se aproximaram dele e lhe disseram com que autoridade fazes tu estas coisas ou quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas mas Jesus respondendo disse-lhes também eu vos perguntarei uma coisa e respondei-me e então vos direi com que autoridade faço estas coisas o batismo de João era do céu ou dos homens respondei-me e eles arrasoavam entre si dizendo se dissermos do céu ele nos dirá então por que o não crestes se porém dissermos dos homens tememos o povo porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta e respondendo disseram a Jesus não sabemos e Jesus lhes replicou também eu vos não direi com que autoridade faço estas coisas Marcos capítulo 12 e começou a falar lhes por parábolas um homem plantou uma vinha e cercou de um balado e fundou nela um lagar e edificou uma torre e arrendou a uns lavradores e partiu para fora da terra e chegado o tempo mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores do fruto da vinha mas estes apoderando-se dele o feriram e o mandaram embora vazio e tornou a enviar-lhes outro servo e eles apedrejando-o o feriram na cabeça e o mandaram embora tendo-o afrontado e tornou a enviar-lhes outro e a este mataram e a outros muitos dos quais a uns feriram e a outros mataram tendo ele pois ainda um seu filho amado enviou-o também a estes por derradeiro dizendo ao menos terão respeito ao meu filho mas aqueles lavradores disseram entre si este é o herdeiro vamos matêmo-lo e a herança será nossa e pegando dele o mataram e o lançaram fora da vinha que fará pois o senhor da vinha virá e destruirá os lavradores e dará a vinha a outros ainda não lestes esta escritura a pedra que os edificadores rejeitaram esta foi posta por cabeça de esquina isto foi feito pelo senhor e a coisa maravilhosa aos nossos olhos e buscavam prendê-lo mas temiam a multidão porque entendiam que contra eles dizia esta parábola e deixando foram-se e enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra e chegando eles disseram-lhe mestre sabemos que és homem de verdade e de ninguém se te dá porque não olhas a aparência dos homens antes com verdade ensinas o caminho de Deus é lícito dar o tributo a César ou não daremos ou não daremos então ele conhecendo a sua hipocrisia disse-lhes por que me tentais trazei-me uma moeda para que a veja e eles lhe a trouxeram e disse-lhes de quem é esta imagem e inscrição e eles lhe disseram de César e Jesus respondendo disse-lhes dai pois a César o que é de César e a Deus o que é de Deus e maravilharam-se dele então os saduceus que dizem que não há ressurreição aproximaram-se dele e perguntaram-lhe dizendo mestre Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de alguém e deixasse a mulher e não deixasse filhos seu irmão tomasse a mulher dele e suscitasse descendência a seu irmão ora havia sete irmãos e o primeiro tomou a mulher e morreu sem deixar descendência e o segundo também a tomou e morreu e nem este deixou descendência e o terceiro da mesma maneira e tomaram-na os sete sem contudo terem deixado descendência finalmente depois de todos morreu também a mulher na ressurreição pois quando ressuscitarem de qual destes será a mulher porque os sete a tiveram por mulher e jesus respondendo disse-lhes porventura não errais vós em razão de não saberes as escrituras nem o poder de deus porquanto quando ressuscitarem dentre os mortos nem casarão nem se darão em casamento mas serão como os anjos que estão nos céus e acerca dos mortos que houverem de ressuscitar não tem deslido no livro de moisés como deus lhe falou na sarça dizendo eu sou o deus de abraão e o deus de isaque e o deus de jacó ele não é o deus de mortos mas deus de vivos por isso vós errais muito e aproximando-se um dos escribas que os tinha ouvido disputar sabendo que eles tinham respondido bem perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos e jesus respondeu-lhe o primeiro de todos os mandamentos é ouve israel o senhor nosso deus é o único senhor amarás pois ao senhor teu deus de todo teu coração e de toda tua alma e de todo teu entendimento e de todas as tuas forças este é o primeiro mandamento e o segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo não há outro mandamento maior do que estes e o escriba lhe disse muito bem mestre e com verdade disseste que há um só deus e que não há outro além dele e que amá-lo de todo o coração e de todo entendimento e de toda alma e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios e jesus vendo que havia respondido sabiamente disse-lhe não estás longe do reino de deus e já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada e falando jesus dizia ensinando no templo como dizem os escribas que o cristo é filho de davi porque o próprio davi disse pelo espírito santo o senhor disse ao meu senhor assenta-te à minha direita até que oponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés pois se davi mesmo lhe chama senhor como é logo o seu filho e a grande multidão o ouvia de boa vontade e dizia-lhes em sua doutrina guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas e das saudações nas praças e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros assentos nas ceias que devoram as casas das viúvas e isso com pretexto de largas orações estes receberão mais grave condenação e estando Jesus assentado de fronte da arca do tesouro observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro e muitos ricos deitavam muito vindo porém uma pobre viúva deitou duas pequenas moedas que valiam meio centavo e chamando seus discípulos disse-lhes em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro porque todos ali deitaram do que lhe sobejava mas esta da sua pobreza deitou tudo que tinha todo o seu sustento marcos capítulo 13 e saindo ele do templo disse-lhe um dos seus discípulos mestre olha que pedras e que edifícios e respondendo Jesus disse-lhe vês estes grandes edifícios não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada e assentando-se ele no monte das oliveiras de fronte do templo Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular dize-nos quando serão estas coisas e que senão haverá quando todas elas estiverem para se cumprir e Jesus respondendo-lhes começou a dizer olhai que ninguém vos engane porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos e quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras não vos perturbeis porque assim deve acontecer mas ainda não será o fim porque se levantará nação contra nação e reino contra reino e haverá terremotos em diversos lugares e haverá fomes e tribulações estas coisas são os princípios das dores mas olhai por vós mesmos porque vos entregarão aos concílios e as sinagogas e sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes e reis por amor de mim para lhe servir de testemunho mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações quando pois vos conduzirem e vos entregarem não estejais ansiosos de antemão pelo que havês de dizer nem premediteis mas o que vos for dado naquela hora isso falai porque não sois vós os que falais mas o Espírito Santo e o irmão entregará a morte o irmão e o pai ao filho e levantar-se-ão os filhos contra os pais e os farão morrer e sereis odiados por todos por causa do meu nome mas quem perseverar até o fim esse será salvo ora quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predita por Daniel o profeta estando aonde não deve estar quem lê entenda então os que estiverem na Judeia fujam para os montes e o que estiver sobre o telhado não desça para casa nem entre a tomar coisa alguma de sua casa e o que estiver no campo não volte atrás para tomar as suas vestes mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias orai 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 para que a vossa fuga não suceda no inverno porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora nem jamais haverá e se o senhor não abreviasse aqueles dias nenhuma carne se salvaria mas por causa dos eleitos que escolheu abreviou aqueles dias e então se alguém vos disser eis aqui o Cristo ou ei-lo ali não acrediteis porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas e farão sinais e prodígios para enganarem se for possível até os escolhidos mas vós vede eis que de antemão vos tenho dito tudo ora naqueles dias depois daquela aflição o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu e as forças que estão nos céus serão abaladas e então verão vir o filho do homem nas nuvens com grande poder e glória e ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu aprendeis pois a parábola da figueira quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas bem sabeis que já está próximo o verão assim também vós quando virdes sucederem estas coisas sabeis que já está perto as portas na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam passará o céu e a terra mas as minhas palavras não passarão mas daquele dia e hora ninguém sabe nem os anjos que estão no céu nem o filho senão o pai olhai vigiai e orai porque não sabeis quando será o tempo é como um homem que partindo para fora da terra deixou a sua casa e deu autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandou ao porteiro que vigiasse vigiai pois porque não sabeis quando virá o senhor da casa se a tarde se a meia noite se ao cantar do galo se pela manhã para que vindo de improviso não vos ache dormindo e as coisas que vos digo digo as a todos vigiai Marcos capítulo 14 e dali a dois dias era a páscoa e a festa dos pães ázimos e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam mas eles diziam não na festa para que porventura não se faça alvoroço entre o povo e estando ele em betânia assentado à mesa em casa de simão leproso veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com um guento de nardo puro de muito preço e quebrando o vaso lhe o derramou sobre a cabeça e alguns ouve que em si mesmo se indignaram e disseram para que se fez este desperdício de unguento porque podia vender-se por mais de trezentos dinheiros e dá-lo aos pobres e murmuravam contra ela Jesus porém disse deixai-a porque a molestais ela fez-me boa obra porque sempre tendes os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes mas a mim nem sempre me tendes esta fez o que podia antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado também o que ela fez será contado para sua memória e Judas Iscariotes um dos doze foi ter com os principais sacerdotes para lhe entregar e eles ouvindo folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro e buscava como entregaria em ocasião oportuna e no primeiro dia dos pães ázimos quando sacrificavam a páscoa disseram lhe os discípulos aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a páscoa e enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes ide a cidade e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará seguiu e onde quer que entrar dizei ao senhor da casa o mestre diz onde está o aposento em que hei de comer a páscoa a páscoa com os meus discípulos e ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado e preparado ali preparai-a para nós e saindo seus discípulos foram à cidade e acharam como lhes tinha dito e prepararam a páscoa e chegada a tarde foi com os doze e quando estavam assentados a comer disse Jesus em verdade vos digo que um de vós que comigo come há de trair-me e eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após outro sou eu e outro disse sou eu mas ele respondendo disse-lhes é um dos doze que põe comigo a mão no prato na verdade o filho do homem vai como dele está escrito mas ai daquele homem por quem o filho do homem é traído bom seria para o tal homem não haver nascido e comendo eles tomou Jesus pão e abençoando o partiu e deu-lhe e disse tomai comei isto é o meu corpo e tomando cálice e dando graças deu-lhe e todos beberam dele e disse-lhes isto é o meu sangue o sangue do novo testamento que por muitos é derramado em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber novo no reino de Deus e tendo cantado o hino saíram para o monte das oliveiras e disse-lhes Jesus todos vós esta noite vos escandalizareis em mim porque está escrito ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão mas depois que eu houver ressuscitado irei adiante de vós para galiléia e disse-lhe Pedro ainda que todos se escandalizem nunca porém eu e disse-lhe Jesus em verdade te digo que hoje nesta noite antes que o galo cante duas vezes três vezes me negarás mas ele disse com mais veemência ainda que me seja necessário morrer contigo de modo nenhum te negarei e da mesma maneira diziam todos também e foram a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos assentai-vos aqui enquanto eu oro e tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João e começou a ter pavor e angustiar-se e disse-lhes a minha alma está profundamente triste até a morte ficai aqui e vigiai e tendo ido um pouco mais adiante prostrou-se em terra e orou para que se fosse possível passasse dele aquela hora e disse Abba Pai todas as coisas te são possíveis afasta de mim este cálice não seja porém o que eu quero mas o que tu queres e chegando achou-os dormindo e disse a Pedro Simão dormes não podes vigiar uma hora vigiai e orai para que não entreis em tentação o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca e foi outra vez e orou dizendo as mesmas palavras e voltando achou-os outra vez dormindo porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder lhe e voltou terceira vez e disse-lhes dormi agora e descansai basta é chegada a hora eis que o filho do homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores levantai-vos vamos eis que está perto o que me trai e logo falando ele ainda veio Judas que era um dos doze da parte dos principais sacerdotes e dos escribas e dos anciãos e com ele uma grande multidão com espadas e varapaus ora o que o traia tinha lhes dado um sinal dizendo aquele que eu beijar esse é prendeio e levai-o com segurança e logo que chegou aproximou-se dele e disse-lhe rabi rabi e beijou e lançaram suas mãos sobre ele e o prenderam e um dos que ali estavam presentes puxando da espada feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe uma orelha e respondendo Jesus disse-lhes saístes com espadas e varapaus a prenderme como a um salteador todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes mas isto é para que as escrituras se cumpram então deixando-o todos fugiram e certo jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu e os jovens lançaram-lhe a mão mas ele largando o lençol fugiu deles nu e levaram Jesus ao sumo sacerdote e ajuntaram-se todos os principais sacerdotes e os anciãos e os escribas e Pedro o seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote e estava assentado com os servidores aquentando-se ao fogo e os principais sacerdotes e todo o concílio buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar e não o acharam porque muitos testificavam falsamente contra ele mas os testemunhos não eram coerentes e levantando-se alguns testificaram falsamente contra ele dizendo nós ouvimos lhe dizer eu derrubarei este templo construído por mãos de homens e em três dias edificarei outro não feito por mãos de homens e nem assim o seu testemunho era coerente e levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio perguntou a Jesus dizendo nada respondes que testificam estes contra ti mas ele calou-se e nada respondeu o sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe és tu o Cristo filho do Deus bendito e Jesus disse-lhe eu o sou e vereis o filho do homem assentado à direita do poder de Deus e vindo sobre as nuvens do céu e o sumo sacerdote rasgando as suas vestes disse para que necessitamos de mais testemunhas vós ouviste a blasfêmia que vos parece e todos o consideraram culpado de morte e alguns começaram a cuspir nele e a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe punhadas e a dizer-lhe profetiza e os servidores davam-lhe bofetadas e estando Pedro embaixo no átrio chegou uma das criadas do sumo sacerdote e vendo a Pedro que se estava aquentando olhou para ele e disse tu também estavas com Jesus o Nazareno mas ele negou dizendo não o conheço nem sei o que dizes e saiu fora ao alpendre e o galo cantou e a criada vendo outra vez começou a dizer aos que ali estavam este é um dos tais mas ele o negou outra vez e pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro verdadeiramente tu és um deles porque és tu também galileu e a tua fala é semelhante e ele começou a praguejar e a jurar não conheço esse homem de quem falais e o galo cantou segunda vez e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito antes que o galo cante duas vezes três vezes me negarás e pensando nisto chorou Marcos capítulo 15 e e logo ao amanhecer os principais sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o cinédrio tiveram conselho e amarrando Jesus o levaram e entregaram a Pilatos e Pilatos lhe perguntou tu és o rei dos judeus e ele respondendo disse-lhe tu o dizes e os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas porém ele nada respondia e Pilatos o interrogou outra vez dizendo nada respondes vê quantas coisas testificam contra ti mas Jesus nada mais respondeu de maneira que Pilatos se maravilhava ora no dia da festa costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem e havia um chamado Barrabás que preso com outros amortinadores tinha num motim cometido uma morte e a multidão dando gritos começou a pedir que fizesse como sempre eles tinham feito e Pilatos lhes respondeu dizendo quereis que vos solte o rei dos judeus porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás e Pilatos respondendo lhes disse outra vez que quereis pois que faça daquele a quem chamais rei dos judeus e eles tornaram a clamar crucifica-o mas Pilatos lhes disse mas que mal fez e eles cada vez clamavam mais crucifica-o então Pilatos querendo satisfazer a multidão soltou-lhe Barrabás e açoitado Jesus o entregou para ser crucificado e os soldados o levaram dentro a sala que é a da audiência e convocaram toda a corte e vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos lhe apuseram na cabeça e começaram a saudá-lo dizendo salve rei dos judeus e feriram-no na cabeça com uma cana e cuspiram nele e postos de joelhos o adoraram e havendo o escarnecido despiram-lhe a púrpura e o vestiram com as suas próprias vestes e o levaram para fora a fim de o crucificarem e constrangeram um certo Simão Sirineu pai de Alexandre e de Rufo que por ali passava vindo do campo que levasse a sua cruz e levaram-no ao lugar do Gógota que se traduz por lugar da caveira e deram-lhe a beber vinho com mirra mas ele não o tomou e havendo o crucificado repartiram as suas vestes lançando sobre elas sortes para saber o que cada um levaria e era a hora terceira e o crucificaram e por cima dele estava escrita sua acusação o rei dos judeus e crucificaram com ele dois salteadores um a sua direita e outro à esquerda e cumpriu-se a escritura que diz e com os malfeitores foi contado e os que passavam blasfemavam dele meneando as suas cabeças e dizendo ah tu que derrubas o templo e em três dias o edificas salva-te a ti mesmo e desce da cruz e da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas diziam uns para os outros zombando salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo o Cristo o rei de Israel desce agora da cruz para que o vejamos e acreditemos também os que com ele foram crucificados o injuriavam e chegada a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona e a hora nona Jesus exclamou com grande voz dizendo Eloi Eloi Lamassabactani que traduzido é Deus meu Deus meu por que me desamparaste e alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam eis que chama por Elias e um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e pondo-a numa cana deu-lhe-o a beber dizendo deixai vejamos se virá Elias tirá-lo e Jesus dando um grande brado expirou e o véu do templo se rasgou em dois de alto abaixo e o centurião que estava de fronte dele vendo que assim clamando expirara disse verdadeiramente este homem era o filho de Deus e também ali estavam algumas mulheres olhando de longe entre as quais também Maria Madalena e Maria mãe de Tiago menor e de José e Salomé as quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galileia e muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém e chegada a tarde porquanto era o dia da preparação isto é a véspera do sábado chegou José de Arimateia conselheiro honrado que também esperava o reino de Deus e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus e Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto e chamando o centurião perguntou -lhe se já havia muito que tinha morrido e tendo se certificado pelo centurião deu o corpo a José o qual comprara um lençol fino e tirando-o da cruz envolveu-o no lençol e o depositou num sepulcro lavrado numa rocha e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro e Maria Madalena e Maria Mãe de José observavam onde o punham Marcos capítulo 16 Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã bem cedo ao nascer do sol e diziam umas às outras quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro e olhando viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande e entrando no sepulcro viram um jovem assentado à direita vestido de uma roupa comprida branca e ficaram espantadas ele porém disse-lhes não vos assusteis buscais a Jesus Nazareno que foi crucificado já ressuscitou não está aqui eis aqui o lugar onde o puseram mas ide dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia ali o vereis como ele vos disse e saindo elas apressadamente fugiram do sepulcro porque estavam possuídas de temor e assombro e nada diziam a ninguém porque temiam e Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana apareceu primeiramente a Maria Madalena da qual tinha expulsado sete demônios e partindo ela anunciou a aqueles que tinham estado com ele os quais estavam tristes e chorando e ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela não creram e depois manifestou-se de outra forma a dois deles que iam de caminho para o campo e indo estes anunciaram no aos outros mas nem ainda estes creram finalmente apareceu aos doze estando eles assentados à mesa e lançou lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado e disse-lhes ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura quem quem crer e for batizado será salvo mas quem não crer será condenado e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome expulsarão os demônios falarão novas línguas pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum e porão as mãos sobre os enfermos e sararão Ora o Senhor depois de lhes ter falado foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus e eles tendo partido pregaram por todas as partes cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam Amém Amém